Sejam todos muito bem-vindos, esse é o quadro Análise do Nutri, o momento onde eu dou oportunidade para um corredor ganhar uma mentoria ao vivo aqui comigo, além de tirar todas as dúvidas sobre nutrição para a corrida, principalmente para você que busca diminuir o seu tempo na corrida. Para você que não me conhece ainda, eu me chamo Jefferson Gonçalves e ajudo corredores a diminuir em até 10 minutos no seu treino de corrida através da nutrição. Sejam muito bem-vindos. Fala Marcos, beleza? E aí, beleza? Tudo certo? De onde você fala, cara? Gaspar, Santa Catarina. Sábado eu fui fazer... a gente comeu uma pizza aqui, como vocês comentam, que é bom comer uma pizza, né? Só que eu comi pizza de chocolate no final e refrigerante. E aí, de manhã cedo, fui fazer um longão bem ritmado, assim, bem forte, e eu senti perna pesada, e não consegui manter uma velocidade alta, assim, que eu cria, né? E eu acho que foi isso, eu não sei se foi, não sei se influenciou. Perfeito. Mas qual que seria o seu objetivo com a corrida de rua? Você corre... para qual objetivo? Para baixar o pace. E você está conseguindo alcançar esse objetivo? E se não está conseguindo, o que você acha, no seu ponto de vista, que pode estar te impedindo de alcançar essa meta aí? Olha, para ser bem sincero, eu acho que falta uma disciplina no meu descanso, que eu vacilo bastante no descanso, e isso daí dá para perceber, assim, que faz falta. No demais, assim, hidratação, eu chego a tomar 3, 4 litros por dia. Às vezes acontece de tomar 2 litros ou um pouco menos, né? Mas quando tem um treino, assim, mais forte, eu procuro sempre tomar bastante para ficar bem hidratado. Porque o cara percebe, quando está desidratado, assim, a gente vai correr e a boca já está seca, não rende. Dói o músculo. Sim, sim, perfeito. E é isso. Perfeito. Isso aí são dos sinais mesmo do processo de desidratação, né? Então, você acredita que descanso pode ser algo que esteja te impedindo de diminuir o tempo, né? Falando sobre descanso, como é que é a sua rotina aí? Você faz, além da corrida, você pratica outro tipo de atividade? Olha, eu fazia... Eu jogava um basquete uma vez por semana, mas agora foquei mais em treinar, assim, disciplinadamente. Três vezes por semana a corrida e duas vezes fortalecimento. Então, a segunda, quarta e sexta a corrida e terça e quinta a fortalecimento. Aí, final de semana, eu procuro fazer os longão, né? E deixar um dia off para descansar. Perfeito. Perfeito. E você faz com alguma assessoria? Tem treinador? Você está fazendo por conta? Eu fazia até pouco tempo atrás. Agora eu estou com um treinador aí, fera aí. Perfeito. Você acha que a nutrição pode te ajudar a alcançar esse objetivo aí de diminuir o tempo na corrida? Eu acredito que sim, porque desde que eu te acompanho aí, eu sempre estou seguindo as tuas dicas. Inclusive, eu ganhei uma vez um e-book teu ali e eu uso ele ainda hoje, sabe? Mas eu acho assim que desse modo que tu tens a mentoria aí de estar sempre com o pessoal acompanhando e também tendo aquelas ferramentas que, né? Vamos dizer, nós aqui que estamos vendo o acesso grátis e não temos, eu acho que isso vai ajudar aí muito, se tiver, né? Esse, vamos dizer assim, essa ajuda, né? Perfeito. Perfeito. Se você acredita que a nutrição possa ser um dos pilares aí para te ajudar a alcançar a sua meta, atualmente o que você faz na sua alimentação que você acha que seja um dos objetivos da parte nutricional? O que você coloca em prática que está realmente mais vinculado para alcançar esse objetivo? O que você faz na sua nutrição para conseguir alcançar esse objetivo na corrida? Tem alguma coisa diferente ou sua alimentação é algo normal, assim? Não tem nada diferente? É normal, mas como você sempre falou, eu procuro botar bastante carboidrato, não muita proteína. A maioria das proteínas que eu coloco é ovo, como ovo todo dia praticamente, frango, uma vez ou outra, mas eu costumo sempre arroz e feijão, macarrão e com certeza assim a salada junto, né? Mas eu procuro focar mais no carboidrato para eu ter um rendimento melhor, vamos dizer, nos meus treinos, né? O que é bastante carboidrato? Em termos de quantidade no prato, vamos dizer assim? É só para eu ter uma ideia assim, de onde que você está nesse momento, no contexto, para conseguir te ajudar da melhor forma possível. O que você acha que quer bastante carboidrato? É, cara, assim, quando eu almoço, um exemplo, eu coloco ali, vamos dizer, umas seis ou sete colheres de arroz, mais umas quatro, cinco de macarrão e feijão, quase na mesma proporção. Esses são os três principais que eu sempre como, assim, né? Mas eu gosto também de, às vezes, colocar uma batata, uma mandioca. São os principais que eu utilizo ultimamente, vamos dizer assim. Que horas que você treina? Qual que é o horário dos seus treinos de corrida? Aí que está, cara, é aleatório. Às vezes eu treino, geralmente eu treino à noite, porque tem aquela vida corrida das sete às cinco, meu trabalho. Aí eu tenho faculdade, que no caso é EAD, mas eu sempre tiro esse horário entre as sete até as nove para me estudar. E aí, depois desse horário, é que eu vou fazer minhas corridas. Aí eu já tenho o apelido de coruja aqui porque eu sempre sou noturno, então já saí para correr 11 horas, meia-noite, já saí para correr assim. Mas geralmente é à noite. E alguma vez ou outra eu me programo para fazer de manhã. Daí é bem cedo, tipo, acordo 4 e meia da manhã para estar, tipo, 5 e pouco já na estrada, 5 e meia, para voltar a tempo para me trabalhar. Mas é raramente. Perfeito. Eu estou anotando aqui as coisas aqui para conseguir te pegar mais informações e te ajudar aqui. Por acaso você usa algum suplemento ou alguma medicação? Bem lembrado. Eu tenho um problema de varizes, até por isso que eu virei corredor, porque o meu médico falou cara, tu tem que fazer alguma coisa além desse teu basquete uma vez por semana. Aí eu comecei a caminhar, quando eu vi já estava dando trote, comecei a ver site de corrida e comecei a correr empiricamente, assim. E aí eu estava tomando uma tal de... Pô, esqueci o nome do vasodilatador. Mas era um remédio controlado do governo. Só que como ficou escasso aqui na minha cidade, acabou e era muito caro, eu acabei optando por castanha da Índia, que também é um fitoterápico que eu tomo diariamente, praticamente. Diariamente eu tenho que tomar ele. E um polivitamínico também. Aquele de AZ lá. Beleza, então tem um polivitamínico aí. Tem. Beleza. Por acaso, a gente estava conversando aqui, você comentou que fez um treino recentemente, que as pernas ficam pesadas e tal. Você já quebrou, você já até respondeu essa, mas você já quebrou em algum treino? No caso, o quebrar e não conseguir segurar o ritmo ali em algum treino? Em alguma prova que você já participou? Não, até... Por conta aí desse cansaço? Não, até esse treino desse domingo. Foi agora, recentemente. Eu, tipo assim, a gente comeu essa pizza, eu comi, ó, pizza de brócolis, pizza de... frango com requeijão, catupiry. E a outra era com cheddar. Esses três pedaços salgados e mais um pedaço final de doce. E aí com refrigerante. Umas dez horas, dez e pouco. Aí fui dormir, era mais ou menos uma meia-noite. Dormi até umas oito, nove horas da manhã e fui correr umas dez horas. Fiz uma alimentação com aquele... Você sempre me indicou ali, banana, mel e suco de uva, que é top. Isso dá bastante energia pra mim. Eu uso sempre isso. Toda vez que eu vou fazer treino de força, treino de tiro, fartlek, e também outros treinos, né? Mas eu procuro caprichar mais nesses treinos. E aí nesse dia aí, eu me senti, vamos dizer, fraco, assim, no sentido de... Descimento de 15 minutos. Num pace ali, pra mim, leve, que é de seis. E aí o meu treinador falou, ó, você tem que fazer uma hora de rodagem forte no teu ritmo mais forte que eu consegui. Aí deu a média ali de 4,35, eu acho. Mas eu me senti que eu poderia ir mais. Eu senti que eu poderia ter baixado mais esse pace. Só que eu não consegui. Perfeito. Até, vamos dizer assim... Cara, eu tô conseguindo entender. Desculpa falar. Eu até senti dores que eu nunca tinha sentido. Tipo, como se fosse dar uma câimbra na coxa, como se fosse dar uma fisgada, assim. E até por isso que eu acabei diminuindo o ritmo pra não quebrar. Porque eu pensei, pô, mais vale eu baixar a minha velocidade e continuar o treino. Que era... O objetivo era sub-5. Era um pace sub-5. Só que ele pediu pra fazer o mais forte possível que eu conseguisse aguentar essa uma hora direto. Entendeu? E aí eu tive que baixar. Pessoal, eu consegui entender um contexto aqui. O seu objetivo aí é diminuir o seu tempo na corrida. Você é um cara que já me acompanha aqui, já pega bastante dicas aqui. bota em prática, pelo visto. Agora, você me falou que você almoça, aí tem um volume realmente alto de carboidrato aqui no seu almoço. Então, você falou que arroz, 7 colheres de arroz, 4 a 5 de macarrão, 4 a 5 de feijão. Então, tem bastante quantidade de carboidrato aqui realmente no seu almoço. Depois dessa refeição, a sua próxima refeição normalmente é o quê? O que você come? Geralmente é... Ou eu faço um lanche rápido às 4 horas, 3 horas, que geralmente é maçã e banana e um cafezinho. E às vezes com um pãozinho. E aí, o próximo seria 7 horas por ali. Daí, mas isso incluindo o pré-treino, se eu for fazer o pré-treino, né? Se eu for fazer um treino, é uma hora antes do treino, eu faço aquele banana, mel e suco de uva. Tá, beleza. Vamos lá, olha só, pensando no que você quer aí, quer diminuir o tempo na corrida, cara, você come, você coloca os nutrientes que são realmente os mais importantes aí, principalmente um deles que é o carboidrato. Eu tô avaliando aqui apenas um momento, né? Então, tô pegando só o seu almoço, o seu lanche da tarde e o seu pré-treino. Então, o seu almoço, que é a refeição importante, você treina realmente à noite, então é ele que é o importante. Tem uma quantidade de carboidrato aqui que realmente é bastante, como você falou. E a quantidade de ser muito carboidrato em um momento só é onde pode ter o seu corpo ter uma dificuldade de conseguir fazer a digestão disso. Então, o volume, por exemplo, de arroz, sete colheres de arroz, isso dá quase 200 gramas de arroz ali, só o arroz. Aí, nisso, já tem aqui mais ou menos umas 50 gramas de carboidrato. Aí vem quatro, cinco colheres de macarrão. Vou chutar aqui mais umas 150 gramas de macarrão. Aí tem mais 45 gramas de carboidrato. Aí feijão, mesma coisa, mais ou menos umas 150 gramas de feijão. Aí tem aqui também mais umas 30 gramas de carboidrato. Ou seja, tem mais de 100 gramas de carboidrato. Tem uma única refeição. Então, isso aqui é um dos erros, erros entre aspas, que pode ser que está te impedindo de você diminuir o seu tempo na corrida. Por quê? Tem muita, muita coisa em um momento só. E aí o seu corpo não consegue fazer a digestão disso tudo. Se fizer uma avaliação de você de glicose, você está dando um pico de glicose altíssimo. Na verdade, não vai ter tanto pico, mas é pelo volume, não é pelo tipo do alimento, em si pelo volume. E o processo digestivo, acredito que talvez em alguns casos pode ser que você até fique meio que lesado na parte da tarde, meio um pouco talvez de sono, assim mesmo. Isso é porque muito sangue vai ter que ir lá para o seu estômago para fazer esse processo digestivo acontecer. E aí esse carboidrato vai cair na sua corrente sanguínea, depois vai ser utilizado lá na parte noturna. Mas aí que está um problema. Então, um volume muito alto em uma refeição só, você precisa distribuir isso. Basicamente, fazendo analogias, eu que gosto de analogia, é você, sabe que o seu carro se movimenta com gasolina, é você pegar ali, sei lá, um tanque do seu carro completo é 200 reais, por exemplo. É você pegar e colocar 400 reais de gasolina de uma vez só. Cara, vai transbordar aquilo dali, não vai caber dentro daquele carro. O que eu quero dizer com isso? O excesso desse carboidrato nesse momento, o nosso corpo tem a capacidade de transformar em gordura. Então, o excesso de glicose vai lá para o fígado, o fígado transforma em ácido graxo, que é o formato de gordura para ser armazenado. Então, comer muito carboidrato em um momento só é um grande problema. Um outro problema que você relatou é você comer essa pizza com chocolate o chocolate, o brigadeiro. Foi chocolate, né, que você falou? Sim. Brigadeiro? Chocolate. Isso, né? Então, chocolate é riquíssimo em gordura também. Então, tem bastante açúcar e tem bastante gordura. Essa combinação dá aquele sabor maravilhoso, né? Aí teve refrigerante ainda. Então, cara, com certeza o pico de glicose foi altíssimo. É muita, muita gordura, muito carboidrato em uma única refeição. E o processo digestivo disso vai ser muito lento. Aí você dorme, mesmo assim, um processo muito lento para acontecer, você acorda meio ainda cheio, né? Aquele nutriente não caiu no seu sangue direito, aquele nutriente não chegou lá dentro do seu músculo, que é o principal. É ter o nutriente dentro do músculo para quando você começar a correr, ter a glicose ali dentro e aí sim você conseguir diminuir o tempo na corrida. Então, como é que resolve esse problema? É você identificar qual que é a necessidade do dia todo. Então, hoje eu vou correr 10 quilômetros. Pô, 10 quilômetros eu vou gastar X calorias no dia. Cara, então eu tenho que comer, se o meu objetivo é diminuir o tempo na corrida, eu tenho que comer próximo de X. Mas é próximo de X distribuído ao longo do meu dia todo. Não é, ah, eu preciso comer, sei lá, vamos supor, por exemplo, 2 mil calorias no dia. Ah, então eu vou fazer duas refeições só no dia de mil calorias cada uma. Cara, isso é um grande problema. Se você não distribuir isso, pelo menos ali em 4, 5 refeições, porque você vai ter que comer muita coisa de uma vez só. Então, pelo que você me relatou, é assim, é realmente uma análise bem crua, bem pequena, mas é que vai te dar um direcionamento. Comer esse volume todo de uma vez só, inicialmente, eu já vejo isso como um problema aí que pode ser que está te travando. Então, é você começar a desmembrar isso. No seu lanche da tarde, você come uma fruta só, às vezes come um pão. por quê? Porque você está cheio ainda. Você não está com tanta fome. Você almoçou aquele montoeiro de coisa ali e 3 horas, 4 horas depois, você ainda está... Se abrir sua barriga ali, está ali ainda, o processo digestivo acontecendo. Então, mesmo que você não coma carne vermelha, mesmo que você não coma tanta proteína, mas o volume de carboidrato é muita coisa e não dá tempo de metabolizar tudo isso. Então, é uma coisa que já dá para ajustar. Mas o que vai fazer realmente a diferença é quando você tiver as informações completas. Pô, no almoço é X quantidade que eu preciso, no lanche tanto. E aí você começa a ter esses nutrientes disponíveis ao longo do seu dia e assim você vai ofertando o nutriente principal que é o carboidrato. Igual o exemplo que eu te falei da quantidade de gasolina. Pô, vou precisar de dois tanques. Adianta chegar num posto só e colocar ali, pagar, abastecer os dois tanques de uma vez só. Não, cara, vai lotar o tanque de gasolina, vai transbordar aquilo, tem que colocar um tanque, andar, colocar o segundo tanque depois. Você tentar colocar tudo de uma vez vai transbordar e esse transbordar trazendo para a nossa realidade é nosso corpo pega isso, joga para o fígado e transforma isso em gordura. Aí você começa a ter armazenamento de tecido antipuso, aí começa a ficar mais pesado e com isso dificulta mais ainda a sua evolução na corrida. Beleza? Beleza, é bem isso aí que eu ia falar para ti. Eu me sinto às vezes tão pesado ou tão cheio que o café da tarde eu pulo. Sim, eu imagino porque realmente o volume aqui está bem elevado. Isso só de fonte de carboidrato, às vezes vai ter uma salada que vai aumentar o consumo de fibra, aí tem a proteína também que vai aumentar mais ainda, a gordura ali, então isso vai realmente o processo digestivo vai ser muito lento porque é um volume muito grande de alimento. Então que bom que eu consegui te ajudar, te dar um direcionamento, espero que possa ter sido útil para você aí, tá bom? Beleza, então eu vou cortar pela metade ali as minhas quantidades, é isso? Rapaz, eu não consigo te falar porque se a gente cortar pela metade estiver faltando, porque eu não sei quanto que você necessita, então não tem como assim eu te falar, olha, você tem que comer metade disso aqui, porque eu não sei quanto que você gasta, então a gente precisa primeiro avaliar qual que é o gasto calórico total do seu dia, nesse dia que você treina corrida, no final de semana que é o longo, quanto que você vai precisar? É 3 mil calorias? É 4 mil? Vou te dar um... Ah, estou com o seu meu relógio aqui, mas está carregando ali, mas eu estava olhando meu relógio, eu corri 12 quilômetros agora 5 horas da tarde, e o total de calorias do meu dia, 6 horas da tarde, estava dando 2.800 calorias, então até dar meia-noite vai passar de 3 mil, então eu sei o quanto que eu tenho que comer, agora, no seu caso, eu não sei quanto que você tem que comer, se você tem que cortar pela metade, se não tem, então esses dados são dados que você consegue, por exemplo, dentro de uma consulta com um profissional, ou então você conseguindo através de ferramentas, os alunos do Meu Melhor KM têm as ferramentas, você até comentou sobre isso, então tem uma ferramenta que faz esse cálculo, os alunos colocam ali os dados, o peso, a altura, a idade, e colocam o tempo da corrida, vai correr 5 quilômetros para 30 minutos? A calculadora dá essa informação para eles, nesse dia você vai gastar estimativo de X calorias, se o seu objetivo é emagrecer, você precisa comer tanto, se o seu objetivo é performance, você tem que comer tanto, se o seu objetivo é as duas, se for ao mesmo tempo, você tem que comer tanto, aí tem uma outra ferramenta em que os alunos montam os próprios cardápios, ah, eu vou comer banana com mel, o outro exemplo que você falou ali, pô, pré-treino, eu sempre faço banana, mel e suco de uva, mas se o treino é intenso, o cálculo é diferente, se o treino é leve, o cálculo é diferente, então nunca dá para fazer a mesma coisa, você pode usar sempre os mesmos alimentos, eu também, o meu pré-treino base é esse daí, é o top de linha, só que tem dia que eu uso 10 gramas só de mel, uma banana e 100 ml de suco de uva, tem dia que é 300 ml de suco de uva, duas bananas e 30 gramas de mel, então, por que que é diferente? Porque a necessidade é outra, o treino é um treino de tiro, é um treino longo, então esses números vai tudo que o seu povo precisa, então, Jefferson vai correr no sábado, por exemplo, 28 quilômetros, cara, se eu comer uma banana, um mel, um suco de uva, 100 ml de suco de uva, vai ser pouco, então, quanto que o Jefferson vai precisar para fazer os 28 quilômetros? Ah, vai precisar de X quantidade, para você conseguir X quantidade, quanto que é de suco de uva? É tanto, quanto de banana? Tanto, é quanto de mel? Tanto, então, é dessa forma que funciona, beleza? Beleza, meu amigo, quando eu for fazer um, vamos dizer, eu estou me preparando para fazer uma minha maratona, só que ela vai ser, vamos dizer, só de apresentação, mas quando eu fazer uma com performance mesmo, eu vou te procurar para nós fazer um trabalho junto aí, decente. Show de bola, meu amigo, foi um prazer falar com você, tá bom? Valeu, meu querido, brigadão, hein? Valeu, até a próxima. Falou.